Olha, vamos para Paranaíba agora, o Alex Santos está chegando agora com informações de um recapiamento que está acontecendo lá na cidade. Coloca o Alex Santos para mim, por favor, na tela. Bom dia, Rúdi. Bom dia a todos que acompanham o TBC Agora. E Paranaíba receberá um investimento de R$ 6,6 milhões em recapiamento asfáltico este ano. O governo do estado assinou um contrato para obras de restauração nesta semana. O investimento faz parte do programa Governo Presente, onde os prefeitos e lideranças listam as prioridades de cada cidade. Segundo o governo do estado, o pacote consiste na restauração do pavimento de diversas ruas da cidade para melhorar a infraestrutura e também dar melhor qualidade de vida à população. Segundo o prefeito Michael Queiroz, ao todo, 300 ruas serão restauradas, sendo 130 agora e depois, no meio do ano, estão previstas mais 130 ruas. O secretário de infraestrutura, Eduardo Ridel, destacou que, por meio desta parceria, o governo do estado tem feito a sua parte, que é cuidar das ruas da cidade. O contrato foi publicado na última terça-feira no Diário Oficial do Estado. A empresa vencedora da licitação terá um prazo de um ano para concluir as obras. A empresa vencedora da licitação terá um prazo de um ano para concluir as obras.